Basta ficar alguns minutos na porta da Santa Casa para ouvir histórias como essas. Minha esposa e eu fizemos um exame do raio-x da coluna. Minha esposa está acamada. Eu venho aqui para pegar o resultado do exame e a Santa Casa fica enrolando, dizendo que não tem condições de dar o laudo. Falta remédio, falta agulha para a gente fazer mudiados. É terrível isso aqui. E a gente tem aqui também o seu Alonso, que contou. Em 10 meses ele veio até a Santa Casa 41 vezes para buscar o exame da irmã. E só hoje conseguiu com muito custo. Com muito custo. Fui na ouvidoria aqui da Santa Casa, reclamei, exigi que eles dessem exame, refizessem exame através do direito do paciente, que eu falei, senão eu ia na ouvidoria. Há poucos dias, a acompanhante de um paciente denunciou que sempre falta água na unidade e que, por causa do problema, as roupas de cama demoram a ser trocadas. Essas fotos mostram formigas sobre o lençol, perto da sonda por onde passa o medicamento. É bem maria, né? Molha o paninho e vai passar no corpo dele. Conversamos com o superintendente técnico do hospital, que nega que o lugar sofra com a falta d'água e afirma que a roupa de cama é lavada e trocada todos os dias. A lavagem do hospital, dos materiais de enxoval do hospital, ele é feito diariamente, constantemente e não tivemos problema nenhum nos últimos dias. Também mostramos que a unidade tem quatro elevadores e que só um estaria funcionando e estaria sendo usado por profissionais, doentes e até o lixo da unidade era transportado pelo elevador. A direção disse que, no momento, um elevador está funcionando e outro está aguardando uma peça para ser consertado. Também mostramos que, na sala de hemodiálise, os aparelhos de ar-condicionado estão quebrados há quatro meses. Sobre isso, o superintendente falou que está aguardando orçamentos para providenciar o conserto. A atual direção da Santa Casa assumiu a unidade há menos de um ano, já com a situação crítica. O principal problema é, sim, a questão financeira. O superintendente técnico da unidade disse que os repasses feitos pela Prefeitura com verba do Ministério da Saúde sempre atrasam. O incentivo da Secretaria Estadual também não é passado desde março. O valor já está em mais de 7 milhões de reais. Nós dependemos 98% do repasse do SUS via Secretaria Municipal de Saúde. Não temos incentivo nenhum da Secretaria Municipal de Saúde, exclusivamente esse repasse. Temos um incentivo do Estado às filantrópicas que está atrasado esse repasse. A saúde é prioridade. Eu tenho esperança que isso aqui vai melhorar. E a saúde como um todo. A falta de medicamentos e materiais também é uma realidade. Sem dinheiro, existe a dificuldade para conseguir fornecedores para comprar insumos a prazo. E lembra do pessoal reclamando da demora na entrega de exames raio-x? Segundo a direção do hospital, há 10 meses eram quase 2 mil laudos atrasados. E recentemente, a empresa contratada desistiu de prestar serviço à Santa Casa. A previsão é que uma nova empresa assuma até o final do mês. Por causa dos inúmeros problemas, a OAB se reuniu há poucos dias com o Ministério Público para discutir uma solução. Apresentar a eles, à Santa Casa, um plano de melhoria, de recuperação a todo atendimento feito para a sociedade. O choro emocionado do médico que dedica a vida à Santa Casa há 20 anos é um retrato da atual situação que a unidade se encontra. Com certeza, a Santa Casa vai sair disso aqui. Vai melhorar de novo.